Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included da nossa base dos tapeados e o Atila não tá gostando muito não falar em base dos tapeados no episódio passado o Samuel é o Samuel não foi tapeado né Cadê o Samuel Samuel tá querendo uma desperta só que entrou depois amanhece Samuel eu vou ver seu problema peraí que você não vai fugir de mim não eu queria dar uma despertinho não eu não consigo clicar nele aí acreditar Samuel tapeado todo mundo é da mesma família E aí Samuel agora sim e aqui como é que tá a situação Ah tá aqui são as sementes né eu deixei disponíveis para o lado de fora vamos voltar aqui era para tá entrando aqui a água né tirar isso aqui e aqui fluido ficar por cima tá certo e eu vou levar essa salmoura para plantar aqui para plantar esse pacu cadê o outro pacu hum eu tinha dois ovos não tinha de pacu fui trollado ou o pacu nasceu tá aqui pode voltar a ser o ovo de Draco então e mano rolou um ovo de Draco plástico aí é ruim não não é ruim E aí eu poderia começar uma produção de plástico separada eu preciso de um local um pouco mais ameno porque é com ranga árvore né que eu eu consigo criar ter semente de ranga árvore nesse mapa se não tiver não tem problema eu tenho no outro não nesse mapa eu não tenho não tem problema eu tenho no segundo asteroide ó eu já comecei já a fazer alterações aqui nessa área aqui eu desci mais um de altura porque eu vou trocar essa parte aqui de dentro agora que eu trouxe a semente de pinheiro eu vou abrir essa parte o átila já voltou voltou volta o átila pode ir a comida daqui de dentro o oxílitro pode manter aí e esse banheiro ligado aqui ok 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 beleza esse foguete acho que esse foguete eu vou e aí do que eu vou fazer com esse foguete mas a realidade é que enquanto a gente vai fazendo essa parte aqui do pip e aí e ligar já isso aqui né e a gente vai fazer essa parte aqui do pip eu preciso o que que eu preciso começar a pensar nesse asteroide aqui eu quero ir para esse isso é para aí tem que ir para o mais difícil né ainda falta encontrar o gelado mas eu quero muito ir para esse aqui vou deixar o átila se recuperar e aí a gente volta à exploração mas eu acho que vai ser bem difícil o asteroide gelado e tá para cá para trás ele não tá né para trás esses aqui ele não tá provavelmente ele deve estar para cá para cima provavelmente ele deve estar para cá para cima o átila mano tem que estar dessas e mano eu tenho que tirar ele daqui como circulação então não adianta é ignora simplesmente ele vem para cá para dormir mano e não tá nem aí desativar mesmo aí deixa o auxilito aí boa e aí ok enquanto eles vão quebrando aqui vamos pensar para chegar naquele asteroide lá é cinco de distância né quatro de distância dois três quatro né ou seja sobra um de distância para volta e o foguete fica parado então não adianta eu querer levar a rover né não adianta querer levar a rover se eu deixar o rover lá para ver a a a superfície do asteroide eu não consigo fazer nada aplicando tô ficando ansiosos já tá beleza o que que eu tenho que fazer agora que eu tenho que encher aqui de óxido de carbono e como a pressão vai ficar muito grande aqui fazer assim ó e para qualquer pontinho disponível que tiver para soltar óxido de carbono vai soltar e aí aqui vamos usar a velha tática do pipi né 3 4 5 6 7 3 eu acho que assim tá bom bom então para eu ir para aquele então não adianta eu tenho que ir para lá já para pousar né pousando lá o que que eu vou encontrar magma e obsidiana mais nada então tudo que eu precisar lá quando eu pousar com os dois duplicantes eu tenho que ir com dois foguetes eu preciso de dois foguetes para chegar lá então deixa eu ver eu monto outro foguete mais dois foguetes eu vou montar eu não preciso tirar essas escadas daqui o foguete consegue ser lançado com escada normalmente eles vão usar dióxido de carbono sim né então já tá na posição correta ali tá vendo que eu falei da pressão tá vendo alguma delas vai ter que soltar dióxido de carbono e que eu tinha mais de a tá de óculos desceu para cá agora e aí aproveito que os duplicantes estão sem nada para fazer poderia descer direto aqui né tem algum motivo para eu não descer direto aqui tem tem uma porcaria do mundo está alcançado ok tem um armário aqui Beleza Ah, o outro Pacu ali Como é que ele foi parar ali, mano? Hum Vamos lá Se eu quebrar aqui O problema é se eu quebrar aqui Não, peraí Tentar quebrar mais perto do Pacu E aí ele vai em direção à água Porque eu vou perder meu dióxido Vai, Pacuzinho Vai, Pacu Ih, mano Não, meu filho Aí Não, você tá indo pro lado errado Não Não Alguém Rápido Ai, que maldito, mano Ah, ele não tava indo pro lado errado Ele foi pro lado certo Ele não ia conseguir entrar aqui, ó Por isso que ele não Droga Onde ele caiu? Meu Deus Ah, eu vou tentar alimentar ele por aqui mesmo Eu não vi ali que tinha um buraquinho Por isso que ele não foi pra aquele lado Alimentar ele por aqui mesmo Aqui eu vou colocar Aqui eu vou colocar Será o Atila pra 100% pra ele voltar pra pesquisa Enfanto isso vamos para os foguetes Novo foguete Quero motor Quero motor dióxido de carbono Sim Eu quero Trailblazer Mano, isso vai É muito arriscado Trailblazer E eu quero A cápsula pequena Porque é o máximo Que dá pra fazer É sacanagem Os duplicantes não Andarem em cima da plataforma Do foguete, né Novo foguete Bióxido de carbono Trailblazer Perfeito Olha quão arriscado é isso Alguém construiu aqui embaixo Será não São 200 sementes 200 quilos São 200 sementes É isso mesmo Esse dióxido de carbono Vai acabar descendo mesmo É Acho que eu fui meio burro Ter colocado essa bomba aqui Essa bomba Na verdade Ela deveria estar aqui Aqui é o local Correto pra essa bomba Até porque aí Eu vou unir Este com este Preciso Dividir as minhas Linhas de energia Eu tenho um DRECO plástico Pra criar Pra criar ele aqui Tá Temperatura Não 9 graus é pouco Aqui desse lado aqui Tá ok Pra criar o DRECO Esse lado aqui Tá muito bom Inclusive Tem alguma coisa Que me atrapalharia Aqui Bora Essas porcarias Desses armários Já inspecionei Nem tirei as coisas De dentro A porta sai Eu criaria o DRECO Aqui Essa lâmpada Aqui Me atrapalha Tá Beleza Na verdade Eu já poderia Pôr o chão Aqui logo De uma vez Quanto deu De tamanho Aqui dentro Total 98 Perfeito Não vou nem continuar Só pegar aqui Aqui ó E aqui Aqui Eles vão ter que trazer pra cá Isso aqui Como é que tá os foguetes Importante É manter a pressão Do dióxido de carbono Aqui embaixo Aqui ó Tá beleza Tá enchendo os foguetes Ali já tá cheio Esse aqui é o do Átila Provavelmente a gente vai No próximo episódio Que aí tem que fazer Umas contas ainda Ver certinho Que eu vou levar Vou levar vidro Vou levar metal refinado Levar comida Levar água Até água a gente leva Em forma de gelo Né Claro O que mais É os dois Que vão pra lá Provavelmente É a Jana E o Gabriel Né E o Gabriel São nossos Talvez Dá pra levar Um pesquisador Também Talvez Dá pra levar Um pesquisador Também Mas isso aí A gente faz No próximo episódio Esse episódio aqui É mais pra construir Mesmo Então a gente vai Em dois Os dois vão pousar No mesmo lugar E o lugar Onde os dois pousarem Eles vão construir A plataforma Só que Aqui é traje Né Já Agora É traje Acabou Mascarinha de gás Agora Né Já virou Brincadeira Já de Gente grande Já agora Eu pretendia Ir buscar o petróleo E talvez Levar plástico Né A gente podia Ver isso aqui Nesse episódio Então Porque eu tenho Já alguns trajes Já Deveria Deveria ter mais Só não tenho Porque tá desligado A eletricidade Tem que começar A trocar Aqui esses É Fazer isso aqui Agora Vou abastecer Essa metade Da base Aqui Por aqui Assim Aí eu consigo Cortar Tô Tô aqui Então Vou dar uma olhada Nisso aqui É Então Porque se for Pra fazer o esquema Do traje Eu vou ter que Entrar aqui Com o traje E desequipar Né Deixar ele Sem o traje Aqui dentro Aí eu vou precisar De plástico Vamos focar Aqui no Drecko plástico Mesmo Episódio Aqui Ok Ok Ali em cima Ali Acredito que eu não vou Precisa mexer Em mais nada Tem que ir lá Buscar algumas Sementes Então Fazer um pequeno Teleporte Aqui Ou eu vou De foguete O foguete Aqui tá pronto Pra ir A plataforma A plataforma já tá lá É só eu mudar Aqui ó Nem preciso mudar Acho que a Persephone já tá aqui No esquema Tem lá Comida Não tem mais nada Tem uns bichos pra matar Ela pode vir de teleporte Né? Ela pode vir de teleporte Isso do foguete Só vai colocar as coisas Aqui ó Semente de Hangarvory E de Que mais? Cadê a semente Hangarvory Marcelo? Filho milagroso Aqui E semente de seda Que também não tem Lá naquele mapa A energia Ela teria que Isso aqui Primeiro Ela tem que vir Pra cá Primeiro Né? E depois Ela consegue Voltar Tranquila Teleport Cadê? Não é o Gabriel Não é o Marabese É a Persephone Persephone, né? Vai lá Vai lá Persephone Ah Ah Ela veio Pelo outro lado Reporta Até que a gente Vai ter que dar uma Atenção aqui Pra ela Ora Chegou indo no banheiro Já é bom Constrói Isso aqui Depois Tira Essas sementes E aí O outro lado Onde chega Eu acho que Eu não construí A parte Do retorno Né? Aqui É aqui Vai ficar Disponível Já Então Beleza Já Vem Construído Cabeção As calorias Ali Ela Comou Um nabo Ali Não sei Da onde Mas Beleza 2.000 calorias E ela Fica aqui Tranquila Volta Pra lá E aí Aqui E Portinha Normal Mática Tar 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 Mano Porcaria Que eu fiz Aqui Pô Marcelo Você tá viajando Tá fora Aqui Do Do Eixo Aqui Eu não lembro Por que Que eu fiz Isso Mas teve Um motivo De estar Assim Beleza Agora Tá Certo Ok Por que Isso Tá parado Ainda Esse Aqui Já era Pra estar Desativado Ok Ok Ponto de soltura Ponto aqui Do drequinho plástico pra cá Já que tem o ovo a gente aproveita Ponto de soltura Uma estação Beleza Bom Trazer hidrogênio pra cá Aqui eu já posso cortar Fazer uma quirela de hidrogênio pra cá Posso pôr aqui Eu acho que O hidrogênio tem que sair mais ou menos Aqui Mais pontes Mais pontes Mais pontes Mais pontes Acabo aqui 960 Beleza Vou acelerar essa construção O Átila já tá pronto Pra continuar a exploração Tá tudo certo No foguete dele Deixa eu dar uma olhada Oxilito Tem a comida Vou pegar tudo de novo E trazer pra cá A comida dele Voltar de novo A explorar Vou dar aqui o ponto Aqui né Vou pôr aqui Então se eu pôr aqui Ele consegue 2, 3 É aqui na verdade Eu consigo pesquisar até aqui Se eu vier pra cá Eu não volto Fico parado 1, 2, 3, 4 E aí eu só volto 5 E aí eu volto 5 aqui Não consigo retornar É aqui Habilita tudo de novo Tudo aqui pra população Átila Tá ficando ninja já Nessa pesquisa Nessa pesquisa Átila Chegou Só vai É louco Átila Brabíssimo Deixa eu ver se tá tudo certo Com o foguete dele Tem energia Tem oxigênio Tem comida Banheiro ok Cama Ok Tudo certo Beleza Vai lá Pesquisar lá fora Enquanto isso Vamos colocar aqui O ovo de dreco plástico Esse pacu Qual que é a situação dele atual? Não tá comendo Ai mano Esse bloco aqui Não Posso tirar esse bloco Essa parada Se quiser a parte do plástico Ok Ok Botou essas partes aqui Do foguete Né Mas É Vou acabar usando depois Bora não Ó Deu certo Aqui Beleza Essas portas Deveriam estar todas Trancadas Eu tenho que trazer pra cá O pipe Criatura Treco plástico Não tem ainda É Não tem Quanto falta? Devia estar incubando Mais tempo Mas beleza Trancado E aí eles vão por cima Quebra aqui Acho que Tudo aqui Eu posso quebrar tudo Já Tá O que aconteceu lá Aqui Ah Esqueci O uso Manual Cabeção Aí Eu preciso Só né Levar As sementes De flor de seda Por que Que eu vou levar Flor de seda Porque Talvez Eu vou começar A plantar Flor de seda E Trigo das neves Pra fazer Barrotone O barrotone Ele não estraga Barrotone Ele não estraga Ele é uma comida boa Mais 3 Ele é ótimo Pra essas viagens Assim Não se preocupar Em deixar refrigerado Tá bom Sua tarefa Foi cumprida Pode retornar O garoto O garoto Persephone Pro galho Descendo Aqui Eu vou trazer Cutias E cutiazinhas Verdade 10 Cadê minha cutia Tava aqui Em algum lugar Posso procurar Por aqui Vamos ver Ah é verdade É o mod Que mostra os bichos É ela Vamos Achei Passa ela Aí Traz pra cá Faz mais uma Porta Aqui A porta Aqui Começar Então vai ser Um pinheiro Aqui Pinheiro Aqui Pinheiro Aqui Dá 2 Espaços Pro pinheiro Então Essa porta Aqui Ponta Aí Pula 2 Ponta Essa São só 4 Para fazer A reserva São só 4 Então É só isso Mesmo Ponta Essa Ponta Essa Aqui Vira 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 Picadinha Em cima Para Que o Tia Não Perceder Essa Aqui Deixa Ok Vai Aqui Agora Vai As Sementes Eu deixei As Sementes Lá Em cima Semente De pinheiro Ok Ok Tá De buscar Mais rápido Essas escadas Aqui Senão Pipe Mardito Vai Acho Acho que Aqui Ficou Muito Grande Acho Que Eu preciso Mudar Aqui Algumas Coisas Deixa eu ver É 140 Preciso Diminuir 20 Blocos Diminuir 20 Blocos Não é Tão Difícil Fazer Isso Não Na Atual Conjuntura Aí Semente De pinheiro Desmontar Colocar Aqui A Plaquinha Do Parque Perfeito Vamos Diminuir A Velocidade Dá Uma Conferida Como É Que O Atila Tá Achou O Último 1 2 3 4 5 É Achou Todos Beleza Pode Voltar Para Casa Eu Nem Vi Ali Que Tinha Achado O No Planet Eu Achei Que Ele I I I I I I I I I Acima Caramba Esse Aqui Tá Bem Longe Ok O Kip Vai Plantar Aqui A Sementinha Espero Eu A Gente Se Vê No Próximo Episódio Valeu E Falou Tchau 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 Tchau